O meu nome é Tamiris, eu tenho 32 anos e eu sou fotógrafa barra turismóloga. Sou formada em turismo, em Guarulhos são só 3 anos, então eu fiz 3 anos bacharel em turismo. Já comecei na área, em 2006 eu comecei a faculdade e já entrei pra área. Consegui um estágio numa agência de turismo. A fotografia ela veio por volta de 2009, 2010 mais ou menos. Eu participava de uma comunidade religiosa que eu fotografava os cultos, os cultos de jovem. E eu de certa forma ali já vi o dom, porque eu já tinha jeito pra fotografia sem ter feito nenhum curso. O pessoal começou a me encorajar e falou, nossa Tamiris, você leva jeito, você sabe ângulo, você sabe trabalhar com a luminosidade do local, você já fez algum curso? Eu falei, não, nunca fiz. E aí ia trabalhando nisso, né? Nos cultos eram de sábado, todo sábado, primeiro sábado do mês eu fotografava. Mas fora isso, eu não tinha outro contato com a fotografia. Quando foi nesse meio tempo, né, de eu trabalhar com turismo, eu acabei cansando um pouco do turismo, porque a área que eu trabalhava aqui era no aeroporto, o aeroportoário era muito puxado. E eu comecei a cansar daquela escala 6 por 1. Não ter uma vida social, de não poder passar o Natal e um novo decente com a sua família. Eu comecei a cansar e procurar outros caminhos. E por algum destino, algum caminho do universo de Deus, não sei, participei de uma entrevista na Canon, comecei a ter contato direto com câmeras. Justamente eu entrei na Canon porque eu já tinha essa habilidade fotográfica nesses cultos que eu fazia, isso contou muito na minha contratação, porque eu já entendia de fotografia. Eu tive contato direto com câmeras, eu era analista técnica. Então eu dava auxílio para os usuários das câmeras, de qualquer modelo, eu tinha treinamentos, de qualquer modelo, as câmeras ficavam lá próximas a gente, o cliente ligava e eu pegava a câmera. Ah, você está falando disso, você está falando daquilo. E aí começou a minha paixão de fato em falar assim, eu acho que eu gosto de fotografia. Eu comprei minha primeira câmera, comprei uma câmera de entrada bem pequenininha, que eu podia comprar na época. E comecei a me aventurar, como todo fotógrafo é assim. Tira foto de uma paisagem, tira foto de alguém em algum lugar, foto de flor, foto de comida. Como eu já tinha fotografia no meu dia a dia, que era fotografar os cultos, as pessoas começaram a pedir. Tami, fotografa aqui o aniversário do meu sobrinho, fotografa aqui o aniversário da minha sobrinha. E aí eu ia, vou, sem experiência nenhuma, sem ter feito curso nenhum, só mesmo a parte técnica a qual eu entendi, porque eu tinha treinamento sempre. E aí comecei, comecei a fazer os eventos e comecei a postar. Na época eu postava no Facebook, porque era a única ferramenta que eu conhecia na época. E ia postando no meu pessoal mesmo, ah, esse final de semana fiz esse trabalho. Aí as pessoas começaram a curtir. E aí nesse meio tempo eu fui fazendo esses eventinhos pequenos. Por alguma situação eu fui, acabei tendo que sair daquilo. E fiquei sem rumo, porque eu não queria voltar para o turismo. Eu ainda não estava tão apta a ser uma fotógrafa para só trabalhar com isso. E aí voltei para a aviação. Aí trabalhei na Vianca, dois anos. E enquanto eu trabalhava na Vianca, continuei a fotografar. E aí eu fui fazer o curso. Eu fiz vários cursos picados de fotografia. Fiz o básico no Senac, que era de entrada mesmo, preciso fazer esse. Foram seis meses. Depois eu fiz curso de flash separadamente. Depois eu fiz curso de evento social. Depois eu fiz curso de direcionamento de pessoas para fotografia. E aí eu falei, acho que agora eu estou pronta para criar um blog, uma página. E realmente falar que eu fotografo. Só que nisso, antes de eu realmente falar assim, não, agora eu posso me considerar fotógrafa. Eu estudei muito. Eu tinha uma lista de mais de 200 fotógrafos ao qual eu gostava. Instagram, que eu olhava toda semana os blogs de cada fotógrafo, para eu identificar qual era o meu estilo. Meu estilo de fotografia, meu estilo de tratamento, como eles abordavam os clientes, qual era o tipo de direção que ele dava para os fotografados. E aí eu comecei a seguir esses fotógrafos, determinar quais eram os que eu gostava mais. E comecei a ver toda semana o que eles postavam. Na época não tinha Instagram, então era só no blog mesmo deles. Então tudo que eu via de fotografia era em blog. E aí esse estudo, eu fiquei acho que mais de dois anos nesse estudo de analisar fotógrafo, de ver o que eu gosto, o que eu não gosto. Aprendi muito do que fazer e o que não fazer na fotografia. De fato as pessoas começaram a me convidar para fazer os eventos delas. E aí eu comecei a aplicar essas coisas que eu tinha estudado nesses dois anos anteriores, a determinar o que eu seria como fotógrafo. Como existe muitos fotógrafos, existe muita gente no mercado. Eu fiquei um pouco receosa em falar que eu era fotógrafa, porque não é assim. Eu penso assim, você não chega falando, eu sou fotógrafa. Muita gente faz isso, não era o meu caso. Eu comecei a dividir o meu turno. Trabalhava de manhã na Vianca, que meu horário era da manhã. E à tarde eu fazia os tratamentos das fotos e de final de semana eu ia para os eventos. E aí conforme eu fui que eu criei o meu blog, comecei a postar. Todo evento que eu fazia, eu escrevi um textinho, conforme eu já tinha aprendido com os outros fotógrafos. Escrevi um texto bem pessoal, do que eu tinha vivido com aquele casal naquele momento. E postava as fotos. Determinei também através dessa visualização de outros fotógrafos, qual tipo de tratamento eu ia seguir. As pessoas não sei se elas entendem que existe, cada fotógrafo tem uma identidade visual. Para mim isso é muito claro, como eu vejo no trabalho. Mas talvez para uma pessoa leiga ela não saiba o que é a identidade visual do fotógrafo. Então eu criei a minha identidade visual e botei no blog. E aí as pessoas começavam a gostar do blog. Nossa, você escreve tão legal, você fala umas coisas tão legais. E aí o que aconteceu? As pessoas começaram a gostar, começaram a elogiar o blog, começaram a elogiar as fotos. E foi crescendo o número de pessoas me contratando para fazer os eventos. No começo eu fazia tudo, porque eu queria dinheiro. Só que aí, quando foi em 2013, o meu trabalho fotográfico evoluiu muito. Muito por causa dessa comunidade religiosa a qual eu fazia parte. As pessoas daquele local me contratavam muito para fazer as coisas. E me davam uma visibilidade muito grande. Então começou a crescer. Um indica ali, uma pessoa dessa igreja fazia e aí indicava para as pessoas da família. Aí a outra pessoa da igreja fazia e indicava para as pessoas da família. Então aquilo foi crescendo. As pessoas começaram a me convidar, me contratar com mais frequência. Eu entrava das seis ao meio-dia. E aí eu fazia um casamento. Por exemplo, o casamento ele não começa, como muitos convidados acham, na hora que a gente vai para a cerimônia. Nesse momento eu vou colocar preto e branco aqui, porque realmente, a gente, quando ela fez o nosso casamento. Quando ela fez o nosso casamento, a gente se viu meses antes e conversa, e ensaia, e mostra o lugar. E é um trabalho de meses, não é só ir lá e tirar foto. Exato. As pessoas acham que o casamento começa só na cerimônia. E na verdade não, como você citou. Só que no dia do casamento em si, no dia, eu vou para o make-off da noiva. Então o que que acontecia? Estava ficando um pouco pesado, porque eu saía da avianca meio-dia lá no aeroporto de Guarulhos. Duas horas eu tinha que estar no making-off de uma noiva lá no totopé. Então era correria. Eu ia para casa, tomava banho, me trocava. Eu tinha um uniforme que eu determinei para mim, que era um vestidinho preto. E aí ia para casa, colocava o vestido, fazia maquiagem e ia para o casamento. Pegava as coisas, já deixava tudo pronto o dia antes, tudo carregado e ia. E aí ficava das duas da tarde até as quatro, cinco horas da manhã do domingo. Só que, lembrando, eu trabalhava seis por um. Então domingo eu tinha que estar na loja lá em Guarulhos seis horas da manhã. Então domingo era um dia muito difícil para mim, porque eu saia do casamento duas, três, quatro da manhã e eu tinha que dormir essas horinhas para seis horas eu estar no aeroporto. Sem condições nenhuma de trabalhar. As meninas eram muito parceiras até na época que eu dormia. Eu atendendo um cliente aqui, assim ó. Nossa! E aquilo começou a ser constante. Então eu falei, eu acho que é hora de eu pensar se eu só trabalho com isso. Foi bem difícil porque eu amo a aviação assim o tanto quanto eu amo a fotografia. Só que eu ganhava muito mais dinheiro, eu tinha muito mais liberdade em relação a ser autônoma, né? Então eu podia fazer meus horários, enfim. Só que ilusão eu achar que eu ia viver um pouco melhor saindo da área da aviação para ver a fotografia. Porque a fotografia, ela é um pouco pior até do que a aviação. Porque eu trabalhava todo final de semana. Eu tinha uma certa liberdade na semana de fazer o meu horário, mas todo final de semana era certo de que eu ia trabalhar. Eu também aprendi um pouco na prática, mas eu também já sabia que ia acontecer isso, que eu já vivia isso. Que é o outro lado da fotografia, que é a parte administrativa, que é a parte financeira, que é reunião, você visitar feiras, você conhecer fornecedores de álbuns, que até ali eu não estava tão infiltrada nesse mundo. Eu não me dedicava com tanto tempo para isso. Mas eu sabia que existia porque eu já vivia isso. Em 2016 surgiu um curso de fotografia aqui numa universidade aqui em Guarulhos. E se falava muito sobre formalizar a profissão de fotógrafo. E aqui ficou aquele burburinho, né, e agora vai surgir a faculdade. Então é interessante que você tenha um curso de fotografia. Quando esse curso veio para Guarulhos, eu falei, eu vou fazer. Porque eu já sou fotógrafa, é uma faculdade a mais no meu currículo. E acho que não vai ser tempo perdido. Me inscrevi na faculdade, no curso, e fiz um semestre só. Por quê? Para mim, eu não vou falar que para os outros não seja bom. Porque quando eu entrei, de 50 alunos, 40 nunca tiveram contato com a fotografia. Nunca. Então assim, para quem está começando, servia. Servia muito bem porque as matérias eram que ele tinha que aprender mesmo. Só que o curso era de dois anos. Eu acho que dois anos é muito tempo para uma coisa que não é necessário tanto tempo para aprendizado. No primeiro semestre, eu vi a grade, mas eu falei, já que eu me inscrevi, eu vou dar essa chance. Só que as matérias do primeiro semestre eram matérias destrinchadas do curso que eu fiz no SENAC em seis meses. Então eu falei, gente, tem alguma coisa errada. Eu vou ficar dois anos estudando algo que eu já vi. Acho que a única coisa que me foi útil, e eu acho que foi super interessante nesse primeiro semestre que eu aprendi, foi fotografar e revelar. Analógico. Foi, acho que, o que valeu a pena desse semestre. Que eu entrei no estúdio escuro, na sala escura, revelei ali com os químicos. Não que eu use hoje, eu não uso, mas para eu como fotógrafa entender o processo, foi válido. Mas as outras matérias, eu sentia que eu fazia a prova e nem estudava. Eu decidi sair da faculdade porque eu fui fazer um trabalho, uma apresentação, e ela pediu nesse trabalho para que a gente mostrasse um determinado tipo de fotografia com movimento e cor. Fui lá, peguei minhas fotos que eu já tinha feito, de pessoas segurando cangas na praia, enfim, já tinha o portfólio. E mostrei no meu trabalho. Ah, fui explicando tal. A professora ficou de cara, assim, falando, meu Deus, que incrível, que trabalho maravilhoso. E aí eu falei, gente, tem alguma coisa errada? Porque não era para ela estar assim, ela é uma professora de fotografia. Eu entendo que ela estava elogiando o trabalho, mas aquilo para mim deu certo de falar, eu acho que não vai valer a pena eu fazer dois anos. Porque aí eu vi que os outros próximos semestres seriam coisas que eu já tinha feito cursos em outras escolas. E eu falei, acho que não vale a pena, eu já estou na área, acho que isso não vai me tornar mais ou menos fotógrafa, eu tenho um diploma de fotografia. É válido você estudar, é válido, eu fiz bastante curso, só que a faculdade em si, para mim, não serviu. Para mim, é uma pergunta muito interessante, porque eu acho que o equipamento não faz fotógrafo. Ah, você está falando um negócio desse, você é doida. Eu não sou, porque eu tenho uma câmera que eu tenho há muitos anos, ela é uma câmera intermediária, semi-intermediária na linha da Canon, enfim. Caiu os pedaços hoje, porque já usei muito, eu trabalho com ela. E existem câmeras muito melhores, muito mais caras. Não vou falar que o equipamento não influencia, já vou explicar. Porém, a minha câmera não é tudo isso e eu consigo fazer um trabalho bom, porque eu acredito no talento. Se você tem talento, qualquer coisa que você pegar na mão pode ser um celular. Tenho ranço de celular, sim, não sei fotografar com celular. Por mais que ele seja maravilhoso, ele vai te trazer uma qualidade boa. Só que eu ainda não curto, porque eu sou da câmera. Qualquer equipamento que você tem, que fotografa, se você tem talento, você faz o negócio virar. Você faz boas fotos. Claro, se você tem uma grana para investir em um equipamento bom, vai te ajudar muito mais. Só que se você não é bom, você não adianta ter o melhor equipamento. Você vai entregar um trabalho mediano com uma câmera excelente. Fazer um parênteses, galera. No casamento do Renan e da Luana, a minha câmera, a minha lente pifou. Simplesmente ela decidiu, hoje não vou trabalhar. E escureceu o diafragma. É, imagina assim. Ela está vendo assim a foto na câmera, aí de nada ficou assim a câmera. Exato. É o que ela estava vendo no casamento. O que eu fiz, eu tinha duas outras lentes lá que não eram a mesma coisa da lente que eu levei para fotografar o casamento. E falei, vai ser isso mesmo. Eu estava em Fortaleza com uma lente quebrada, que decidiu quebrar no dia. Nossa senhora. Então, assim, não é o equipamento que vai fazer. É o seu talento. A lente que eu levei para o casamento dele é uma grande angular. Ela era uma grande angular com zoom. Ou seja, para explicar, eu poderia pegar isso aqui, que é a grande angular, ou poderia pegar isso aqui com a mesma lente que seria o zoom. A lente que eu tinha na minha bolsa na época que eu levei. Por levar, só pegava isso aqui. Eu não tinha isso aqui para pegar. Essa parte aqui eu teria que fazer no talento mesmo, no meu pé. Vai e volta, porque não tinha zoom. E foi o que aconteceu. Eu contei para eles isso depois, porque o Renan entende de fotografia. Então, eu contei para eles depois, porque na hora eu não ia falar, então, Renan, a minha lente pifou. Ele ia entrar em pânico, coitado. Então, fingi que não fiz a egípcia, guardei a lente. Agora eu vou provar que eu sou foco. Mas eu provei para mim mesma, na verdade. Eu estava em uma situação totalmente atípica de uma lente quebrar no evento. Nunca tinha acontecido. E eu tenho uma limitação de espaço, uma limitação de lente. É isso, é isso que eu tenho para hoje. E vamos trabalhar. Então, esse dia para mim foi um desafio. Eu estava sozinha, em Fortaleza, com uma lente quebrada, num casamento na praia. É isso. Eu acho que esse é um bom exemplo. Se eu não tivesse talento, talvez as fotos teriam ficado horríveis. Porque eu ia falar, e agora? O que eu faço? Quebrou minha lente. Minha melhor lente quebrou. Mas não. Eu me forcei. Na praia, eu tinha que me forçar o desafio. E ficaram, acho que, o melhor evento, que uma das fotos mais lindas que eu já fiz foi o casamento de vocês. Primeiro, porque o lugar era maravilhoso. E porque estava tudo cooperando, né? Estava tudo maravilhoso. E, ó, preto e branco agora para eu falar, que o vídeo é dela, mas eu tenho que falar. Se você não sabe dessa história, assim, nem sabendo da história, você vê a diferença nas fotos. Porque a gente tinha feito um ensaio antes e nada mudou, assim, em qualidade, em visão, em cenas, assim, não perdeu nada. Depois que você descobre, você fala, meu, e você com cara de nada, assim, de normal, de paisagem. Não, tá tudo sob controle. Existiu duas histórias. A primeira história foi que eu fui para os Estados Unidos passar férias. Num determinado momento dessas férias, uma pessoa estava casando. E aí, uma amiga de uma amiga falou, ah, a Tamira está aí, ela fotografa. Aqui o Instagram dela, o Facebook, o blog, dá uma olhadinha e vê se você gosta. Aí a noiva, no caso, gostou. E aí eu fui fotografar o casamento dela. Tinha levado a câmera, porque eu levei, porque eu ia fotografar lá a minha viagem. Por sinal, surgiu esse trabalho. Eu falei, então, vamos encarar. Foi uma experiência maravilhosa, porque a luz do, não sei, do hemisfério norte é diferente da luz do hemisfério sul. Eu não sei qual que é a luz, não sei qual que é o Paranauê que acontece lá, mas é muito diferente a fotografia. Você vê, porque eu já acompanhava fotógrafos dos Estados Unidos e eu consegui perceber essa diferença na fotografia por causa da luz. A outra história é que, por causa dessa comunidade religiosa que eu participava, que é essa igreja que eu ia, por eu já ter muitos, tinha, eu sempre trabalhei nos cultos, tirando foto. Porém, quando a minha empresa de fotografia começou a crescer muito, eu já não tinha tanto tempo mais de fazer as fotos na igreja. Mas, de qualquer forma, as pessoas, eu já tinha feito o meu nome, as pessoas já me conheciam. Por isso, eu fui convidada a fotografar um evento em Angola, em Luana, na África. E aquilo, pra mim, assim, foi o auge, né? Porque independente... Porque Angola aconteceu em novembro de 2016, e a minha viagem de férias para os Estados Unidos foi em dezembro de 2016. Então, uma aconteceu muito próxima da outra. Só que não se compara, não, eu falo para qualquer pessoa, e muitas pessoas sabem disso. A minha viagem para Angola não teve nada a ver com a minha viagem para os Estados Unidos. Eu, pra mim, foi o auge da minha profissão eu fotografar em Angola, porque eu fui convidada a ir. Então, tudo foi remanejado, tratado por eles. Eu não tive gasto nenhum com visto, com nada. Então, você tá vindo pra cá porque a gente confia no seu trabalho e a gente quer você aqui. Era uma amiga minha, né, incomum, óbvio, que morava lá em Angola, mas ela quis me levar até lá. Ela poderia contratar alguém de lá, ela poderia contratar qualquer pessoa que ela quisesse. Mas ela falou, não, eu quero a Tami aqui. E isso, pra mim, foi, assim, extremamente importante. Fui pra lá, fotografei o evento no ar, uma formatura na época. Fiquei extremamente feliz, assim, trabalhava com sorriso no rosto todo dia. Foi um dia de trabalho, mas teve outros dias que eu fotografei. E, pra mim, foi uma experiência única. Eu tinha dor de barriga, né, um dia antes eu não consegui dormir direito. Por causa desse peso de responsabilidade, de eu saber que as coisas só vão acontecer uma vez. Então, você tem que ser... Por isso que eu falo, gente, fotografia não é o valor que você tá pagando, não é o preço que você tá pagando, é o valor que tem. Ah, eu vou pagar quem, você acha, se for o valor que tá começando, quem tá pagando mais, cobrando mais barato? Sim, ele vai cobrar mais barato porque tá começando e é normal. Só que... Você tem 500 reais? Ok, eu entendo a sua condição, mas é isso mesmo que você quer? E isso obrigava muito. Tanto isso também foi um motivo de eu dar uma parada. Ter que ficar comprovando o valor da fotografia. Por que que você deve contratar um fotógrafo e pensar, poxa, eu vou investir esse dinheiro porque eu sei que vai valer a pena. Eu tinha dores de barriga, às vezes eu ficava extremamente ansiosa, eu chegava a chorar às vezes de ansiedade pelo trabalho e... Porque eu tô só um pouco ansiosa também. Eu chegava nos lugares com a minha mão suando, é você se colocar no lugar do outro, fazer um bom trabalho como se fosse pra você. E saber que aquele momento nunca mais eu ia voltar. Então, pra mim, o fotão era esse. Independente de como ela ia ficar, se a luz tava boa, se eu ia ganhar prêmio... No começo eu me importava muito em parecer alguém, em fazer fotos igual a tal fotógrafo. E aí eu vi que isso não era tão importante. Que eu acho que o que vale mais é a sua essência, o que você sente naquela situação. E fotografar o que você tá sentindo, o que você tá vendo, de sentimento até das pessoas. Do que, enfim, você se preocupar tanto com a técnica. Porque eu me pegava muito nisso, sabe? De, ai, eu tenho que ser boa na técnica, eu tenho que fotografar em tal ângulo, porque isso vai chamar a atenção. Na verdade, não é isso que chama a atenção. É o que tá acontecendo lá no momento. Aquele sentimento entre os novos, entre um pai que beija um filho. Você ser um bom fotógrafo não se importa só com a técnica. Eu queria muito fotografar, ter a técnica, ter a foto pra mostrar, não, nossa, que fotão. Mas o fotão é o quê? É você ter uma simetria das coisas que estão em volta dos noivos? É você ter um ambiente bonito em volta? Não, pra mim, hoje, eu enxergo a fotografia assim. Já há muito tempo. Ela é o sentimento, aquilo que eles estão sentindo no dia, aquele ambiente de amor, aquele ambiente de descontração. É isso, pra mim, que é o fotão. Quer começar? Estuda. Olha o trabalho de outras pessoas pra você ter inspiração. Não copiar. Você tem inspiração. Veja bastante o Instagram pra você determinar o que você quer seguir, determinar o seu estilo de tratamento, o estilo de fotografia. Hoje tem muitos fotógrafos muito tops, assim, que eu olho pro meu e falo, gente, vocês gostam mesmo? Olha isso aqui. Mas aí é questão de visão. E sempre querer aprender, não se importar tanto com o equipamento. Eu acho que o equipamento, ele é válido, sim. Eu vou tirar a importância do equipamento. Mas ele não é tudo. Se você souber fotografar, você fotografa com qualquer equipamento. Se você não estagnar, se desafie a fotografar em qualquer ambiente, qualquer pessoa, porque isso você vai levar pra vida, assim, pra vida, pro profissional fotográfico. Ser humilde, porque tem muitos fotógrafos estrelinhos, que não gostam de compartilhar, não gostam de conhecer outros fotógrafos. E estudar sempre. Acho que esse é o resumo. Fotógrafo, barra. Grave. Não adianta, galera. Não adianta. Celular não é câmera. Não tem comparação. Eu já fui pra gravar, porque você falou com muito tanto coração. Isso aí que tá muito bonito. Tá ótimo. Então já, ela não sabia que tava gravando. Tá isso daí.